A verdadeira paz sobre aquele que já não conhece a Jesus O sentimento mais precioso, devido nosso Senhor É o amor que só tem no meu ser de Jesus Surpreendendo a missão das muras, alegria, alegria A verdadeira paz, alegria, alegria Ele é a rocha da minha salvação, muito lindo e não há mais certeza Então se quiser, a verdadeira paz, alegria, alegria